Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês como funciona uma válvula reguladora de pressão. A gente fica olhando esse dispositivo, não sabe como funciona, às vezes não sabe nem como utilizar. Então ela pode ser de vários tipos, em geral ela tem um manômetro, uma entrada e uma saída. E pode ser útil, ser utilizada para oxigênio, óxido nitroso, nitrogênio, inclusive ar comprimido, já aproveitando, mandando um salve para a Biocam, que mandou essa válvula para a gente. Num outro vídeo a gente pode desmontar e mostrar o interior dela, mas vocês vão entender exatamente como ela funciona e poder ensinar para outras pessoas e fazer um bom uso, uma aplicação correta dessa válvula reguladora. Então ela pode ser dessa forma também, utilizada em rede, são válvulas de maior porte, porque elas precisam de duas coisas basicamente, garantir uma pressão estabilizada e garantir um fluxo. É como se fosse um transformador. No transformador a gente precisa de definir a tensão na entrada, a tensão na saída e a quantidade de corrente elétrica que ele é capaz de transformar. A gente faz isso através da potência do transformador. E na válvula reguladora você diz qual é a pressão máxima que você vai trabalhar na entrada e qual a faixa de pressão ou a pressão que você vai querer na saída. Então ela tem esse jeitão e aqui ela está sendo usada em uma estação reguladora de uma rede de oxigênio medicinal. E a dica aqui é para você controlar essa pressão, porque onde você perde oxigênio é nessa regulagem, que normalmente fica solta. Eu acho que nós da engenharia clínica damos atenção bastante excessiva para a eletricidade, principalmente porque os equipamentos queimam, tem acidentes com mais frequência. Mas nós temos o mesmo problema com as redes de oxigênio e essas válvulas mal utilizadas levam o hospital a consumir muito mais ou levam os hospitais a fazerem uso dessa válvula reguladora de pressão de rede. Conecta ela na rede e baixa a pressão. Agora se a rede estivesse na pressão adequada, eu não precisaria desse tipo de dispositivo. Então bora ver aqui um pouco mais sobre essa válvula. Aqui você vê uma estação reguladora típica, essa não é tão típica, tem alguma modificação nela, mas ela é muito interessante. Aqui vem a válvula de segurança do evaporador, do circuito evaporador, vem o filtro Y. Esse manômetro está medindo a pressão no evaporador, a pressão do evaporador. E aqui eu faço o ajuste da rede. Eu tenho aqui mais a válvula de segurança da rede e uma válvula de retenção para evitar o fluxo contrário. Mas vamos lá então direto aqui para ver como que ela funciona e por que a gente não abre ela no sentido anti-horário. Para a gente abrir ela, a gente tem que apertar. É apertando, girando no sentido horário, é que a gente abre a válvula e aqui na próxima a gente vai ver o detalhe e entender por que. Então veja bem aqui. Eu tenho a entrada, o manômetro de entrada, o manômetro da pressão desejada. Tenho uma válvula de segurança contra a sobrepressão, tenho o ajuste de fluxo aqui que eu desejo e aqui está o botão de ajuste da pressão. O que acontece aqui? Por que eu tenho que girar no sentido horário para abrir essa válvula? Conforme eu giro esse parafuso no sentido horário, eu vou aplicar uma força nessa mola e essa mola vai fazer esse diafragma subir. E quando o diafragma sobe, você percebe que esse triângulozinho aqui, ele abre para a câmara de alta pressão. Eu tenho uma câmara de alta e uma câmara de baixa. Então o que acontece? O gás sai da câmara de alta e ocupa a câmara de baixa. Conforme esse gás entra na câmara de baixa, ele vai pressurizar a câmara de baixa. Então essa pressão do ar atuando sobre a área do diafragma vai gerar uma força. Pressão é força sobre área. Então essa pressão atuando sobre essa área vai gerar uma força. Quando essa força for maior que a força da mola, que está no sentido contrário, essa força vence a força de mola e põe o diafragma para baixo. Quando ele coloca o diafragma para baixo, esse triângulo aqui vai fechar a entrada do gás. Fechando a entrada do gás, a pressão está reduzida e quando eu abrir esse registro e consumir esse gás, a pressão vai cair, a força de mola vai vencer a força contrária causada pela pressão desse gás que diminuiu e a mola vai empurrar o diafragma para cima. Empurrando para cima, abre a válvula, esse triângulo abre essa abertura, o gás entra, deflete o diafragma para baixo e reduz a pressão. Então esse diafragma fica atuando para cima e para baixo. Quem olha a válvula não entende muito bem o que está acontecendo aqui nesse corpo da válvula. E o que está acontecendo é exatamente isso. É um equipamento indispensável e a gente precisa saber utilizar, principalmente lá na estação reguladora, na entrada do seu hospital, que é lá que você define a pressão da rede. Essa fotografia que eu estou mostrando para vocês agora, ela é mais nova para mim, eu consegui ela faz uns dois anos, ela está mais explicativa, mas tem uma outra forma da gente ver, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o, como se diz, o livro do Gadsden Baker, Principles of Applied Biomedical Instrumentation, eu recomendo esse livro, ele é muito bom, procura aí, talvez você ache no Sebo ou usado na Amazon, e você vai poder ter acesso a esse livro, que ele é simplesmente maravilhoso. E aqui você pode ver que é um esquema um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. O gás, ou seja, quando eu giro esse parafuso no sentido horário, eu aplico uma tensão aqui nessa mola e vou empurrar esse diafragma para baixo, consequentemente, abrindo essa válvula e dando passagem para o gás a alta pressão. Quando o gás de alta pressão ocupa a câmara de baixa pressão, é aquilo que eu expliquei. A pressão do gás atuando sobre a área desse diafragma vai gerar uma força que vai ser maior que a força de mola, o diafragma vai subir. Quando ele sobe, ele fecha a válvula, essa válvula de baixo. Assim que eu consumir o gás, a pressão da câmara de baixa cai, a força de mola empurra o diafragma, que vai admitir gás a alta pressão, ou seja, a membrana acaba modulando o diafragma. Então, esse diafragma fica se movimentando constantemente e é ele que é o responsável por garantir e estabilizar a pressão. Onde que eu uso essa válvula a mais? Eu uso dentro dos ventiladores pulmonares, por exemplo, aparelhos de anestesia, porque no circuito pneumático você precisa de uma estabilidade de pressão, assim como você precisa de estabilidade de tensão em circuito elétrico ou circuito eletrônico. Então, essa válvula é muito importante que a gente saiba manusear, saiba utilizar e, principalmente, que a gente faça a calibração dos manômetros dessa válvula. E, para finalizar, eu queria falar, essa semana, nós estamos na semana, eu estou gravando aqui no dia 19, né? 19 de agosto, existe um grupo, o Ever Best Counts, e junto com o grupo Stop Paracopneumonia, um grupo que está preocupado com uma série de doenças que acontecem no mundo, e há três semanas atrás eles começaram com uma campanha para dar mais visibilidade para a nossa profissão, e já tivemos três colegas da Ásia e da África que foram lembrados desse movimento, e, essa semana, a lembrança veio aqui para o Brasil e fizeram uma menção ao meu nome, e eu agradeço muito aí o pessoal do Ever Best Counts, Stop Pneumonia, e mandar um salve para a Alice Greenslady, que é uma militante, uma atuante nessa área de levar melhores cuidados para a saúde, principalmente dos países em desenvolvimento, ou países de baixa renda. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre a válvula reguladora de pressão. Se tiver dúvida, manda aí, comenta, que a gente vai ajudar de qualquer forma. Se você está gostando, compartilha, manda para alguém que você conheça, que está mexendo com isso, né? porque tudo isso ajuda muito a aumentar a visibilidade da nossa profissão. Não dá para fazer saúde sem engenharia. Precisamos de técnicos, tecnólogos, engenheiros, artífices para movimentar esse sistema da saúde. Por mais contratação de engenheiros, técnicos e tecnólogos nos serviços públicos, secretarias da saúde, secretarias municipais de saúde e também nos órgãos da federação. Então, é isso aí. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!